Oi, pessoal da Tia Rei, tudo bem com vocês? Vamos, então, para mais uma aula de matemática? Sexta-feira, né? Vamos trabalhar um conteúdo, assim, um pouquinho mais tranquilo. Então, assim, o que a Rei pensou para essa aula de hoje? A gente vai trabalhar alguns joguinhos, né, matemáticos, mais tranquilo, tá bom? Aplicando, sim, claro, os conhecimentos já aprendidos, mas um joguinho que você pode brincar, se distrair, relaxar um pouquinho, aproveita, já emenda o final de semana, né, descansa, assiste um bom filme, leia um bom livro, aproveita o descanso, papai, mamãe, e aí a gente volta segunda-feira com toda a energia para concluir os nossos estudos, tá bom? E o material que a Rei trouxe para vocês, ó, esse aí da tela, eu vou deixar o link também, tudo prontinho para vocês depois, é um joguinho online, né, interativo do Smart Kids, né? Então, vamos lá, que a Rei vai pôr daqui no comecinho para vocês, ó. Então, tá lá, jogo sobre matemática, vou escolher esse aqui, ó, posso escolher esse aqui. Então, calcule, pinte, né, clica aqui, você vem com o cursor, clica no iniciar. Escolha seu cenário e calcule, pinte de acordo com o resultado da legenda. Então, vou escolher submarino, olha, submarino. Vou escolher submarino, jogar. Aí, assim, então tem, né, nos espacinhos as adições, e aí você realiza a adição, o resultado, o total, a soma que der, você vai colorir de acordo com as legendas dos números e as cores. Então, olha só, esse daqui, ó, esse espacinho. Oito mais um, quanto que dá? Oito mais um, nove, né, nove qual que é? Nove é o amarelo. Vê que quando você clicar com o cursor em cima, o baldezinho de tinta de cor muda, né? Aí você vai em cima da peça e vai colorir ela, tá bom? Vamos tentar esse aqui, ó. Dois mais um, quanto que dá? Dois mais um, três, né? Então, procura o três, olha o três aqui, três é vermelho. Clica, o balde da cor muda, você vem aqui em cima e vai colorir, tá bom? Então, são joguinhos simples, muito bacana pra você continuar aplicando os seus conteúdos, o que você aprendeu, mas, assim, de uma forma mais tranquila, tá bom? Assim, dá um descanso pra todo mundo, né, poder relaxar um pouquinho. Você pode, ó, olha o cursor aqui, você pode ou clicar para limpar, né, e aí começa tudo de novo, ou você sugere um novo jogo. Olha o coelhinho da Páscoa aqui, balões, vamos pegar balões? Vamos ver, eu gosto de balões. Vamos fazer os balões. Jogar. Olha só. E aqui tem os balões na mesma, né, sistemática pra você ir colorindo. Então, vamos ver se aqui, ó. Sete mais dois. Sete. Sete. Oito. Nove. Cadê o nove? O nove é o cor de laranja. Então, clica em cima. O baldinho muda de cor. Você vai lá em cima do balão que tem esse resultado e clica nele. Tá bom? Então, tem outros joguinhos também, você pode olhar com mais calma. E, assim, você consegue se divertir aprendendo também, tá bom? Um bom descanso, um bom final de semana. Aproveita pra relaxar e descansar e segunda-feira a gente se vê, tá bom? Beijo, meus amores. Até.